Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos de controle muito lindos mesmo, eu garanto que tu vai curtir. Mas enfim, para começar eu quero falar da grande novidade de hoje, que é a Epic Games finalmente publicou um teaser aí da parceira com Dragon Ball. Olhem só o que eles colocaram. Fale, diga seu desejo. 16 de 8 de 2022, a gente pode ver então uma imagem com relação ao Dragon Ball. E Manos, uma imagem muito bonita inclusive, vamos combinar. Essa arte ficou muito bem feita, na minha opinião. A gente pode ver a árvore da cachoeira da realidade ali e tudo mais. Ficou muito da hora. E claro, então ali tem a data 16 de 8, como já era imaginado. Próxima terça-feira então. Essa parceira vai estar chegando com a próxima atualização massiva do jogo. Inclusive, no mesmo momento que a Epic Games publicou esse teaser, também apareceu no mapa, naquela casa que eu falei que era uma referência à casa do Kami. A gente pode ver que agora tem uma cápsula aí da corporação Cápsula, que já tinha sido vazada, bem ali debaixo do guarda-sol. Como dá para ver, também uma outra referência então à chegada dessa parceria. E outra coisa, claro também, que mudou o lobby, isso acho que todo mundo percebeu. A gente pode ver a casa do Kami lá atrás, que é o que aparece no mapa ali e tudo. Então, Manos, finalmente a parceira vai estar acontecendo dia 16. Vamos ver o que vai chegar. Como já tinha comentado aqui no canal, tem muita coisa relacionada com essa parceria. Só que eu acho que muita coisa ainda nem foi vazada ainda. Porque a próxima atualização vai ser no dia da parceira dia 16. E eu acho que muita coisa vai chegar já na próxima atualização, tá ligado? O que muita gente aposta é que vai chegar um local no mapa também. Eu comentei com vocês que vai mudar bastante o Clarendiara na próxima semana. Então, tem uma galera na expectativa que lá no Clarendiara vai chegar um local bem grande com relação à Dragon Ball. Assim como foi, por exemplo, as indústrias Stark com relação ao Homem de Ferro lá no capítulo 2, temporada 4. Enfim, algum local bem grande mesmo. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que essa parceira realmente vai ser muito grande. Há indícios que vai ser maior até do que a parceira com o Naruto em questão de itens chegando no jogo, tá ligado? Tipo, falando de skins, eu já comentei que primeiro vão chegar 4 skins. O que está previsto que vai ser o Goku, o Vegeta, também vai ser o Bios e a Bulma. Vai ser 3 skins masculinas e uma feminina, como é de costume. Tem que ter uma feminina no pacote. Então, essas são as skins previstas a serem lançadas. Não é 100% confirmado, mas além disso, vai ter desafio, vai ter evento, pode ter mudança no mapa, como eu disse. Então, vai ter muita coisa chegando na próxima semana. Se você é fã de Dragon Ball, já pode ficar animado. Contagem regressiva aí para o evento. E uma parada importante também, manos, para mostrar aqui para vocês é a quantidade de likes que tem o Twitch oficial aí na conta do Fortnite. A gente pode ver aí que na conta oficial tem 225 mil, quase 226 mil curtidas. E para quem não está ligado, já é o segundo ou terceiro Twitch mais curtido da história do Twitter oficial do jogo. O primeiro, para quem não está ligado, é do Naruto, que ano passado a gente pode ver que o teaser rendeu ali no 250 mil curtidas. E, manos, eu acho que do Dragon Ball vai passar, porque esse Twitch foi feito hoje, então já está quase alcançando. Falta 25 mil, acredito que nas próximas horas já vai bater, tá ligado, 250 mil. A gente pode ver que na parte dos retweets tem quase a mesma quantidade, 32 mil contra 33 mil. E tweet com comentário tem um pouco menos ainda do que o do Naruto. Só que, manos, dá para ver que o hype está muito parecido aí da parecida com o Naruto com o Dragon Ball. Acho que até do Dragon Ball está o hype um pouco maior, tá ligado? Talvez porque também nessas últimas semanas a gente estava sem atualização e tudo. Então, agora vai voltar a atualização já com essa parceria. Já é uma parada muito da hora. Mas, enfim, eu só queria mostrar para vocês que tanto o Naruto como o Dragon Ball tiveram hypes imensos aí no jogo. Com certeza vai ser um outro sucesso. E o Naruto já é um sucesso. A gente sabe que a parceira trouxe skins que, tipo, direto eu vejo em partida. A galera realmente amou as skins do Naruto. E com o Dragon Ball tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Não só com as skins, mas com o evento no geral. Vai fazer muito sucesso aí. Quem sabe o hype vai ser ainda maior. Vamos ver se vai passar a quantidade de likes do tweet do Naruto. Eu acredito que sim, né? Então, talvez seja o tweet mais curtido da história do jogo a esse teaser do Dragon Ball. Mudando agora de assunto, mano. Eu quero falar sobre essa skin aí, né? Do famoso Coringa aí da Seguradora Não Esquenta. Que foi a skin, né? Digamos que a principal ali do evento de verão, né? Apareceu no lobby, no trailer e tudo mais. E ela não foi lançada, né? Inclusive, eu tinha comentado aqui no canal que uma galera estava na expectativa que poderia ser uma skin gratuita, né? Aí no final do evento de verão. E no final das contas, não foi nenhuma skin, mano. Foi apenas um NPC, né? Que realmente apareceu no mapa. Mas a skin não foi lançada em nenhum momento. E isso eu achei, sinceramente, muito estranho. Porque não é de costume o Epic Games fazer um personagem pra chegar só sendo NPC. Geralmente, acaba sendo lançado na loja, tá ligado? E não foi esse o caso, né? Realmente o Epic Games não lançou. Não sei se já estava previsto isso, né? Se era só pra ser um NPC. Ou se, tipo, eles acabaram mudando de ideia. Não lançaram na loja por conta de um problema, alguma coisa assim. Mas, enfim, né? Muita gente estava na expectativa de comprar, pelo menos, a skin ou pegar de graça. E não foi nenhuma das duas, tá ligado? Ela não foi lançada na loja simplesmente, né? Enfim, queria comentar aqui com vocês também, né? Comenta aí se você estava esperando comprar essa skin na conta. Se você tinha gostado dela, né? Infelizmente, ela acabou não chegando. Talvez ela pode ser lançada mais no futuro. Porém, né? Como tem o tema de verão, né? Era o momento certo pra ela ter sido lançada agora. Então, realmente, meio que perdeu esse timing, tá ligado? E um aviso, mano, que a Epic Games comentou no Twitter. É sobre um bug, né? Com relação a uma mochila, né? Que foi a recompensa do evento de verão. E olhem só o que a Epic Games escreveu aqui. Devido a um problema ao completar as tarefas, concedemos o estilo miausculitano e o estilo padrão do acessório para as costas ser o amiguinho sorvetinho para todos os jogadores que participaram do verão não esquenta, tá? Ou seja, se você sofreu com esse problema, ou mesmo que você não tenha sofrido aí com as tarefas dessas mochilas, você vai estar recebendo elas completamente de graça aí na sua conta, né? Aí, por se você participou, né? Claro, do evento de verão, tá? Mesmo se você não tenha feito as tarefas, você vai estar recebendo aí as mochilas na conta. Então, né? Um bônus aí por conta desse bug. E pra finalizar, mano, eu quero falar sobre as tarefas dessa nova semana, né? Hoje é quinta-feira, né? Todo mundo sabe, então, começa uma nova semana. No caso, semana 10. E essas aqui, né? São as tarefas. Eu ia dizer que a fara bonitinha. A gente pode ver aqui do lado direito tem as tarefas para substituição, né? Que elas só vão entrar se alguma outra tarefa ali que tá do lado esquerdo, né? Tiver bugada. Então, elas não estão disponíveis no momento. Somente as sete tarefas da esquerda. E como dá pra ver, né? São tarefas aí bem simples, né? Como eu te costumo, a gente sabe que nas últimas temporadas, tipo, as missões semanais estão realmente fáceis. Então, não tem por que eu explicar muito aqui. Mas, enfim, né? Só avisando se você tá afim de ganhar um XP extra na sua conta, né? Hoje foi liberado, né? Mais tarefas para você completar. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, então, né? O que você espera dessa parceira com Dragon Ball. Olhem só, mano. Ao que tudo indica, né? Vai ser uma parceira muito grande, né? Assim como o Naruto. Acredito que ainda maior, né? Na questão de itens chegando, como eu falei. Vai ter muita coisa chegando com relação a Dragon Ball. Vamos ver, né? Que a Epic Games tá aguardando aí pra gente, né? Eu espero que realmente seja a coisa boa. Acho que ruim não tem como ser, né? Afinal, a Dragon Ball, todo mundo gosta, né? Todo mundo conhece, pelo menos. Então, né? Acho que vai agradar. Acho que 90% aí da comunidade. Vamos ver, né? Eu só espero que com relação... Se tiver os eventos ali de desafios iguais ao Naruto. Eu espero que as missões sejam um pouquinho mais fáceis, tá ligado? Porque a última ali do Naruto, Asa Delta, tava bem complicado. A galera, né? Sofreu muito. Teve gente que nem fez de tão difícil que tava. Né? Enfim, acho que espero essa mudança em relação a isso. Mas de resto, né? Se for bem parecido, acho que vai agradar muita gente. Porque o evento do Naruto foi muito bom também, né? Mas enfim, né? Só aguardando até a próxima semana pra saber como é que vai ser. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí. Porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!